Você já ouviu falar sobre o Jabá Fofi, conhecida como a Aranha Gigante do Congo? Inclusive foi o tema sugerido pela Ceneira Souza, lá de Uberlândia, Minas Gerais Inclusive ela pediu pra mandar um grande abraço pros mineiros lá de Uberlândia Ó, um abração pra todos vocês, gosto muito de Minas Gerais Ainda não conheci Uberlândia, mas em breve quem sabe Enfim, você tem medo de aranha? Pois é, lá no Congo existe uma aranha, que é conhecida como Aranha Gigante Como eu mencionei esse nome difícil aí, o Jabá Fofi Há relatos que mencionam que essa aranha tem patas que passam de 2 metros de comprimento Além de ser bem grossas, dizem aí que até da grossura de uma perna de um homem Ela é muito peluda, com olhos gigantes e que brilham muito Além de ser muito rápida e ágil, tem um veneno extremamente potente Que pode, assim, matar um ser humano em poucos minutos Inclusive há relatos na região do Congo de que essas aranhas, algumas delas, são do tamanho de um carro Tem noção disso? Já se você tem medo de aranha desse tamanzinho aqui, imagina uma que é do tamanho de um carro Tá, mas vamos falar a verdade Isso não passa de um mito, de um folclore popular De fato, científico, nunca foi comprovado que essas aranhas existam E há relatos de que essas aranhas existem desde 1800 e... bolinha, vamos dizer assim Há muitos anos, há muitos séculos, na verdade Mas isso nunca foi comprovado Nunca houve nenhuma evidência de que, de fato, existam aranhas que passem do tamanho de um carro lá Acho que o povo é meio exagerado naquela região Claro que já foram encontradas aranhas gigantes Mas que suas patas não passavam de 30 centímetros de tamanho Deixa eu ver se eu tenho uma régua aqui pra gente medir 30 centímetros Aqui, ó, 30 centímetros, imagina uma pata desse tamanho Isso aqui existe Lá no Congo tem aranha que tem patas desse tamanho Não somente lá, mas em vários lugares do mundo tem aranhas assim E são as aranhas grandes, gigantes Mas, aranhas que tem patas de 2 metros, isso aí já é um folclore Já é uma conversa pra boi dormir, isso não existe lá não Então podemos descansar tranquilos, dormir sossegado que essas aranhas de fato A Jibá, Fofi, são criaturas apenas lendárias Da mitologia do povo Congo Então você pode descansar a linguagem de tipo Vamos lá.